Chegaram algumas novidades na versão de acesso antecipado do Honor of Kings e eu vou te mostrar tudo que chegou mas antes de iniciar esse vídeo quero pedir para você deixar seu like se você ainda deixou se inscrever no canal caso não tenha inscrito eu sou o Vitor do canal utilizando e bora lá para mais um vídeo chat chegou hoje hoje é dia 24 do que estou gravando esse vídeo não deve sair hoje para vocês mas é chegou hoje para gente lá para as horas da manhã uma nova versão para a gente vai achar aqui dessa versão de acesso antecipado do nosso querido Honor of Kings Ok tá aqui com a gente aqui com a gente e essa versão aqui tá um pouco maior Ok mas a gente mostrar o tamanho mudou algumas coisinhas e chegaram coisas novas vou começar aos poucos mostrando agora tem isso de mostrar coisa de afinidade e tals tá bem legal bem legal isso curti bastante tá jogou algumas também algumas coisas novas e tals deixa eu aproveitar ver como que tá a loja aqui para ver se mudaram a questão dos preços não as fichas continuam do mesmo jeito tá bom para quem não viu meu vídeo falando sobre os valores das fichas estão aqui essas fichas os valores do acesso antecipado do Honor of Kings também tem uma coisa isso daqui o que eu quero mostrar muito para vocês foi a mudança em alguns nomes de heróis sim mudou mais uma vez né o dia em dia em dia e quero juízo manteve também é Mulan e tal mas manteve alguns nomes né mas é tipo Fuse virou mestre ancião não sei se já tava já tinha mudado mas eu não tava lembrado tá o o tigre né que é o tigrão e antes tava peitinho que é o mais querido peitinho agora mudou mais uma vez que agora é peitinho garra do tigre beleza o Sun Kong que agora é só um Kong Zao Jun que a princesa gélida ok é quem mais que mudou quem mais que mudou tem mais uma aqui o Zao Yun que agora é Zilong o Zao... nós sempre falamos dele o Zhuangzi que é o mestre dos sonhos ok ao Yu Yan e também agora antes era Yu Yan ok o Shang Yu que agora é mestre de Zao Yun o nosso querido ai esqueci meu querido nosso tanque mas agora ele chama Fera Selvagem tá mudou o nome a nossa querida Kaiwan agora chama Wendy acabou desenrola agora é Wendy bem legalzinho o Tidy agora é eclipse letal tá bom e só esses que mudaram e não foram adicionados outros heróis depois dessa finalização que chegou aqui na versão de acesso antecipado mas também eles adicionaram é novos visuais eu não sei se tinha eu vou mostrar alguns visuais vou passar também aqui a lista de visuais é e vocês me falam se tinha ou não eu não tava lembrado dessa skin aqui do Lee Bay e também eu não tava lembrado dessa skin da Yu Yan e também eu não tava lembrado cadê a outra skin que eu tinha vindo cada do Liu Bei essa daqui ó do Liu Shan quer dizer não tava lembrado é tão bom quando se tem um papaizinho que cuida de mim de tudo e no mais que eu vi de skins novas aqui são essas que tinham tá eu já tenho várias compradas aqui não comprei todas que nem todas me interessaram mas é isso daí ok e no mais tá muito parecido as coisas e chegou uma explicação melhor gaste baixo fit para sortear um prêmio você pode ganhar o herói o visual aí você pode alternar entre heróis no conjunto de prêmios quando quiser o conjunto de prêmios será autorizado regularmente interessante interessante sortear uma vez aqui vai aqui né vai aqui né de sortear e se você ver em visuais aqui que eu posso sortear deixa eu ver olha já ganhei pô que cagada hein e da hora da hora deixa eu sortear também vai que eu ganhei não uma vez o problema meu que eu fico viciado nessas coisas tá ah tá mas aí eu não vou ficar para sempre aqui também não enfim a loja de trocas também tá igual a loja de usuais também está iguais é aqui na área de presentes também tá bem parecido ok não foi a primeira atualização que mudou algumas coisinhas e também chegou um novo modo tá agora a gente tem aqui essa versão de modo de jogo a gente pode entrar aqui e também é no treino onde que é é queria sala em breve a tá chegou esse modo aqui que tá bloqueado tá chegou esse modo aqui que é tipo a briga infinita deixa eu criar uma sala aqui com o bot para mim ver eu não entrei nesse modo aqui tá de briga infinita deixa eu ver aqui como que tá esse modo e aproveita e a gente vai entrar no mapa para ver se mudou alguma coisa no mapa ok vamos lá deixa eu pegar nossa querida vamos pegar o nosso querido a pode ser o lá vai e deixa eu ver como que vai ser aproveitando e olha o mapa ver como que esse novo modo modo de briga infinita nunca joguei não conheço esse modo vou ver se eu consigo ver como que ele é aqui para explicar para vocês mas não chegou mudou poucas coisas né e vale lembrar que essa aqui não é a versão final do jogo é só uma versão que a gente tá de acesso antecipado e chegou uma pequena atualização para a gente baixar aí dessa nova versão de acesso antecipado não tem como vocês têm acesso a versão porque foi disponibilizado para algumas pessoas mais para criadores de conteúdos e essa versão não representa a versão final do jogo que chate então vamos ter calma o jogo em breve vai ser lançado a gente também tem um evento novo aí que vai ter é com criadores de conteúdos vou deixar o vídeo que eu fiz aí no caso assim para todo mundo ver mas é tem que esperar né como eu sempre falo tem que ter calma tem que ter calma tem que ter calma beleza demais ok a gente vê aí é como que vai ser essas coisas aí do lançamento que eu sei que todo mundo tá muito ansioso o lançamento do nosso querido honor of kings vai embora é ó e tipo acelerado comparado com oirpi ir mais acelerados vamos aleatórios tudo mapa a cara dois minutos Interessante Parece que eu tô mais forte também Deixa eu ver Vamos ver como que tá isso aqui Ah, eu tenho mais grana também O jogo tá mais rápido Da hora, hein? E no mapa não mudou muito Deixa eu ver o first bird lá Deixa eu ver aqui Vamos lá Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Quero ver dois minutos Vou deixar pegar dois minutos pra ver, tá? Aí eu tô no modo escuro do mapa, tá? Eu gostei desse modo escuro Nossa, eu tô quase level 4, tá? Esse aqui é tipo um modo partida curta, partida rápida Interessante, interessante Vou pegar meu level 5 aqui já Não peguei, peguei Amigos São luxo Você abasteu um inimigo Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Entendi É o modo mais... Gostei, viu? Gostei desse modozinho aqui O herói anda mais rápido também Interessante, tá? Achei interessante Isso é interessante Quero tentar fazer isso aqui Quando eu lançar o jogo, obviamente Fazer isso aqui com a galerinha da live Pode ser da hora Porque é um modo que não vai ficar muito longo Olha aqui o que eu peguei Aumenta a velocidade de movimento Ah, e a cada 2 minutos muda, né? Então vamos ver como vai ser o outro 2 minutos Vai dar 2 minutos daqui 20 segundos Vamos ver qual vai ser a outra estatística que vai ter, ok? Bora Boa Boa Vai dar 2 minutos agora Fica a chegar Agora o que é que chega? Ganhei Trava do vazio Deixa eu ver o que é isso Trava do vazio Um inimigo foi abatido Ah, eu ganhei um gancho Da hora, pô Hum, eu ganhei um gancho Deixa eu ver se eu consigo acertar esse gancho Ganhei um gancho do Franco, pô Do nosso querido tanquezão Que que eu esqueci o nome Hum, da hora esse modo, tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar o cara Mano, eu sou horrível com esse aqui, tá? É oficial, eu sou horrível Cara, mano Quero muito conseguir usar a trava do vazio Só que eu sou ruim no predict, pô Deixa eu tentar, vou tentar Pera, 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 pera Ah, da hora Tá mim, mano, tá? A proteção das torres caiu Balistas liberadas Double kill Uh, morri Mas é, legalzinho o modo, legalzinho o modo É, seria legal pra quando tiver fila Tiver com player É interessante, gostei, tá? Achei interessante Mas, é, esse foi o vídeo, galerinha Espero que vocês tenham gostado Se você gostou das novidades que chegou aqui nessa versão Não se esqueça do like se você não deixou Se inscreveu no canal caso não for inscrito Muito obrigado por ter vindo esse vídeo até aqui Valeu, falou e eu fui Tchau 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 Tchau